Um homem de 38 anos foi preso, suspeito de estuprar as duas filhas menores e a enteada. Este caso aconteceu em Brasilândia. A prisão foi realizada pela Polícia Civil de Brasilândia e teve o apoio do Conselho Tutelar. Segundo as investigações, o homem chegou a transmitir o vírus HIV a uma delas. O delegado Rafael Mantovani conta os detalhes. Nesta quinta-feira à noite, a Polícia Civil de Brasilândia efetou a prisão de um indivíduo suspeito de ter estuprado suas filhas e sua enteada por vários anos. Os fatos chegaram ao conhecimento do Conselho Tutelar, que procuraram a delegacia para registro da ocorrência. Dessa maneira, foi requisitada a escuta especializada dessas menores. e ambas relataram que os abusos eram constantes, que ocorriam desde quando elas tinham menos de 10 anos de idade. Atualmente, uma delas possui 13 anos, a outra possui 15. Chegou o nosso conhecimento também em relação à enteada, que atualmente possui 21 anos, que ela teria sido abusada por muitos anos. Dessa maneira, ouvimos essa vítima em declaração. Ela afirmou que era abusada desde aproximadamente quando tinha 9, 10 anos de idade, até os 16 anos, momento em que se cansou dos abusos e acabou fugindo de casa. Esse suspeito, além de praticar essas atrocidades contra suas próprias filhas, ainda transmitiu o vírus HIV a uma dessas vítimas. Com elementos suficientes, representamos pela prisão preventiva desse suspeito, ele tomou ciência dessas investigações e acabou fugindo. E faz aproximadamente uma semana que estávamos investigando, buscando o seu paradeiro. Na data de ontem, conseguimos localizá-lo. Estaria um assentamento a aproximadamente 250 quilômetros da cidade de Brasilândia. Nossa equipe deslocou até o local. Realizamos uma campana e no momento em que ele chegava, foi abordado e preso. Esse indivíduo permanecerá custodiado e responderá pelos crimes de estupro de vulnerável em continuidade delitiva. O crime de estupro de vulnerável é considerado hediondo. As penas são de 8 a 15 anos, podendo ser aumentada em mais da metade, em razão desse indivíduo ser pai e padrasto de uma das vítimas. Qualquer denúncia pode ser realizada pelo telefone 3546 1294.